O que é isso? O que é isso? Bem gente, para a gente fazer aquela rosa, aquele vaso rosa, vaso flor, não sei como vocês vão ver aí em casa Os materiais foram esse arame galvanizado, então foram feitos na medida de... Deixa eu ver aqui, produção ajudando, por favor O menor tem 47 cm, o médio 56 cm, o maior 63 cm 47 cm, o menor 56 cm, o menor 63 cm Certo? Então, para cada uma dessas aqui, vamos precisar de 5 pétalas No caso, ao total, vai ser 15 pétalas formadas O que é que vai fazer? É isso aqui, ó Vou começar a chover Vou fazer aqui por essa maiorzinha Aqui, ó Vai aqui Pode entortar aqui Com o auxílio do... Do alicate, a gente vai lá e faz um arco Deixa o máximo assim, o formato de uma pétala Aí vai ajeitando Em casa, você vai ajeitando Então, do jeito que é feita essa daqui, pessoal É feita todas as outras Claro que com a diferença de tamanhos Aí pego... Eu estou aqui usando TNT, porque eu não tenho tecido Então, o TNT para mim foi... Pode fazer assim Pode pegar o tecido quadrado, redondo Junta tudo aqui, ó Arruma, ó Isso é bem arrumadinho Aqui Um cordão E vai ajeitando Dá um nó Certo? Aí vai cortar Todo esse excesso aqui, ó Todo esse excesso vai ser cortado, certo? Eu vou mostrar como é que elas ficam Então, ó Elas ficam assim Olha só Teve uma menorzinha que saiu Com essa aqui Mas... Está valendo Mesmo assunto E as maiores, ó Aqui Ela fica assim, ó Com leite de corte Que vai facilitar Na hora da gente, ó Começar a moldar Elas Aí aqui As médias As médias, graças a Deus, eu devo fazer tudo uma cor E as menorzinhas, ó Que é... Como se fosse o miolo Certo? Então, no caso, temos 15 Pétalas de rosa Então, pessoal Olha só Está aqui a nota de cimento, ó Essa notinha aqui Que nós vamos molhar As nossas pétalas Vou fazer só com uma Porque não tem necessidade De fazer com as 15 Aqui é a maior Vamos fazer isso, ó Aqui está solto a dobrar Nessas dobraduras aqui, ó Vocês vão enchendo Com o detalhe Vocês não deixem elas assim, não Você vai aqui na bacia, ó Para tentar vocês verem aí, ó Entorta elas assim, ó Certo? Quando depois tem que colocar para secar Em cada uma delas Eu botei um saco plástico Para que não descesse aqui, ó Não desce Tem que colocar um saco Plástico, alguma coisa Em cima de um cano Até mesmo na bacia Você pode deixar elas todas nas bacias Entendeu? Eu vou mostrar como é que elas estão ali secando Então tá aí Ela é secando As 15 pétalas Eu vou esperar agora por 24 horas Para poder montar Elas com vocês O vaso, né E vamos precisar também De uma De uma Vasilha De uma vasilha mais ou menos assim, ó De uma vasilha mais ou menos assim Para quando a gente for começar a modelar Aquela... Essa vasilha tem que ficar no meio A vasilha tem que ficar no meio Isso aqui é apenas um detalhe Vamos ver o passo a passo Olha só pessoal Como ficou O vasilha Flor, rosa Depois de seco Certo? Aí eu botei aqui só para ver como fica Né? Aí eu aproveitei também Eu não filmei isso daqui Porque eu não vejo necessidade De fazer Eu fiz só o arame daqui Do jeito que eu fiz as pétalas Só para fazer uma folha Para colocar uma camada mesmo aqui assim Por aqui Estava fazendo com charme Mas essa aqui É opcional de vocês Aí eu... A textura dela ficou essa, ó Depois de seca Ficou tudo assim E... Aí eu vou desmontar ela Para montar com vocês Então olha só Olha só Botei esse plástico aqui Para facilitar a retirada Comecei aqui o mão Aí eu marquei aqui o local tocando o que ela fica E aqui ó Vou pegar ela E... E a massa de cimento é aquela mesmo Essa aqui ó Essa aqui eu fiz dois por um Certo? Cimento Cola e água Eu não coloquei direto no cimento Aliás não coloquei o cimento aqui direto porque eu acho que não ia ficar legal E assim eu acho melhor Só... Que fazem? Ok... É quase no fundo Então as maiores Estou colocando assim ó Intercalando Vai ficar assim As maiores Ficaram assim Aí é essas Ficaram assim Para eu ver para vocês verem ó Aí eu vou colocar essas outras Maiores E quando for colocar as menores Eu... Começo com vocês Ó pessoal Tá pesado um pouco Mas eu vou mostrar aqui ó Como é que fica dentro Tem que ir de uma por uma Tem que... Tem que... Ter paciência Claro né Como eu disse A medida da... 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 É... É igual assim... Espero que esteja do nosso e vocês entenderem. Aqui, olha. A gente pode colocar cimento sem piedade. Eu tenho que colar todos os peitos. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Vai ficar assim. Olha o macaco aqui atrás. Essa folha é só para dar um charme a mais. Isso aqui é opcional para quem quer. Essa folha aqui. Espera por 24 horas. Não esqueça de colocar um plástico para ficar melhor. Para tirar. Certo? E vamos esperar por 24 horas para ver como é que vai ficar. Olha só, pessoal. Resolvi voltar com vocês aqui. Só para explicar que eu tirei de dentro essa forminha aqui que estava só fazendo. Era só a base para me montar. Por quê? Porque eu não tive material aqui para segurar aqui a folha. Certo? Olha, gente. Estou de luva hoje. Enfim. Olha só como ficou. Aqui a base. A estrutura já toda colada com o concreto. Aquela base, aquela massa. Sofri dois couro mesmo. Cimento, areia. mola e botei também. E espero que tenha dado para vocês entenderem, botei aqui a folha. Só por questão de estética. Mesmo quem quiser fazer só a flor, também fica bonito. E aqui o vaso. As pessoas esperam por 24 horas que vão secar. Dependendo do local de onde vocês podem morrer. pode esperar mais dias, três dias portanto que a peça esteja bem seca certo? e as pétalas tem que ser colocadas da forma que eu disse de uma a uma, com muita paciência certo? um beijão aí eu volto com ela já seca e com os acabamentos de dentro, que ainda tem um acabamento que fica por dentro não, de fora ok? então pessoal, olha só ficou a nossa rosa a nossa flor fica fazendo o acabamento ela não está totalmente seca olha só vai trabalhar agora essa parte aqui certo? então vamos olha só tem já o furo da drenagem da água coloquei aqui para que vocês veem melhor aí só e o que nós vamos trabalhar agora só é esse acabamento de baixo aqui onde estou com o meu dedo então a medida é a mesma coisa de cimento dois por um detergente ou cola certo? eu vou preparar aqui a massa igual com vocês eu vou virar ele porque assim não dá para trabalhar tem que ser como ele virar então olha só pessoal vai começar a fazer aqui só fiz encher essas partes aqui 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 vai descendo nossa péssima é como reboco hoje eu não estou usando luva estou sem luvas vai aqui vai mordar o que for de imperfeição tem que ser tirado agora certo? vamos mordando aqui a gente molha sempre molhando sempre molhando vamos lá vamos lá E assim vai estar dentro do vaso. E aí espera por 24 horas para desvirar ele e dar alguns retoques, sempre com a nata de cimento para fortalecer mais e ficar um acabamento melhor. Eu sei que em casa vocês vão saber fazer isso aqui maravilhosamente bem. O fundo da drenagem já está aqui da planta. E agora eu só volto com ele totalmente seco para mostrar a vocês como foi que ficou. Pessoal, olha só que maravilha que ficou o nosso trabalho. O resultado final foi esse aqui. Venho desde já agradecer as mil pessoas inscritas, que eu acho que deve ter mais já. Mas eu venho aqui agradecer, muito obrigado mesmo por acreditar no trabalho do nosso canal New Artes com Amor. Enfim, olha só como ficou lindo o nosso vaso. Já todo pronto, já ó. Sei que em casa vocês vão fazer melhor. Olha, eu amei essa fadinha aqui pendurada na folha. Enfim, aí tem as fadinhas que eu fiz. Fiz não, coloquei aqui que eu já tinha ganhado essas fadinhas. E esse gnome foi eu que fiz. Só para uma decoração e isso é só uma questão de estética, como eu falo sempre. Mas a base é a rosa. Né? Quem gostou já deixa seu joinha aí, seu like, seu merecer. Comentem, compartilhem, se inscrevam, compartilhem com a família. Chame os amigos, chame a família toda para se inscrever no canal e fortalecer. E fortalecer o nosso canal. Que isso é muito importante. E ideias também. Certo, meus amores? Então o resultado foi esse. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus.